Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer a primeira inspiração de maquiagem para o Natal. Quem não sabe que Natal é minha época favorita do ano? Eu não me conformo com pessoas, algumas pessoas não gostam de final de ano. Gente, é a melhor época do ano. Dezembro é o mês mais lindo do ano. Fica tudo enfeitado, tudo brilhando, maravilhoso. E é óbvio que eu tinha que fazer uma maquiagem inspiração de Natal pra vocês. E assim, estou pretendendo fazer duas opções. Essa é a primeira delas, que é um olho mais colorido. Eu resolvi usar um tom, assim, rosado, puxado pro vermelho, junto com dourado. Que eu acho que tem tudo a ver com Natal, porque é vermelho, dourado, é muito natalino. E eu achei que ficou bem legal, ficou diferente. É uma coisa assim, pra quem não quer ficar naquele marrom, não quer ficar no preto. Ou não quer usar batom vermelho, porque eu sei que muita gente passa batom vermelho no Natal. Eu acho lindo, mas, sei lá, às vezes você quer passar um batom nude, porque Natal come muito, né? Não é verdade? Eu, pelo menos, me empantufo. Empantufo? Empanturro. Gente, eu não sei se vocês entenderam. Bom, enfim, eu como muito, como muito. Então, às vezes você quer passar um batom nude, que foi o que eu fiz nessa opção. E é bem tranquilo de fazer. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu espero que vocês curtam muito essa maquiagem. Curtam muito o Natal, como eu. E comecem, assim, esse mês de dezembro com muita esperança, com muito amor do coração. Ai, eu tô muito empolgada. Eu vou tentar não ficar falando no vídeo, porque, se não, isso aqui vai virar um longa-metragem, tá bom? Vamos começar, então, porque vocês vão amar. Então, vamos lá começar a nossa make natalina. E eu vou começar com um paint pot pra usar como base. Mas, assim, como eu sempre falo, vocês podem usar um corretivo, por exemplo, da cor da pele e tudo. Ou qualquer coisa mais cremosinha, só pra dar uma fixada na maquiagem, sabe? Esse aqui é na cor Painterly e eu amo esse paint pot, eu uso pra caramba. Eu acho que é um bom investimento, ele faz a maquiagem durar bastante. E eu aplico em toda a minha pálpebra com os dedos mesmo, não tem problema. Não precisa aplicar muito também, porque é caro, a gente quer economizar. Brincadeira, não precisa porque senão caraquela. Passa aqui embaixo do olho também, ó. Aí agora a gente vai começar passando uma sombra beijinha. Eu escolhi uma beige meio pro rosa, que é essa daqui, ó, da paleta Naked 3. Ela chama Strange e ela é boa pra mim, porque como eu sou muito branquinha, pra sombra parecer, tipo assim, pra sombra iluminar a minha sobrancelha e tal, tem que ser uma sombra bem clarinha também. Então eu venho com um pincel bem normalzinho, pode até ser com o dedo também. E passo aqui pra iluminar. Tá vendo que essa sombra ilumina a minha sobrancelha. É, mas a maioria das sombras não ilumina, porque eu sou muito branquinha. Gente, eu não tomo sol, eu já falei isso pra vocês. Nem quando eu vou pra praia, tipo, nunca. E agora a gente vai começar a fazer o côncavo. E eu vou pegar um pincel de esfumar, fofinho, qualquer um que você tiver. E vou começar fazendo com essa cor aqui. Ele é um marrom puxado pro rosa, só que é super clarinho, chama Limit. E eu gosto, porque daí vai ficar parecido com esse tom rosado que a gente vai usar. Então eu acho que fica bem bonito. Então vamos começar a fazer o côncavo com ela, sem nenhum segredo. Esfumando bem. Ela é bem clarinha essa sombra, mas é aquilo que eu sempre explico pra vocês. Que a gente precisa começar com uma sombra bem clarinha. E aí vai escurecendo aos poucos. E eu adoro essas sombras dessa paleta Naked 3, porque eu... Eu acho que vocês perceberam que eu adoro maquiagem rosada, né? Eu acho que combina com o meu tom de pele, com o meu olho e tudo mais, sabe? Gente, eu que tava pensando, eu falei, ah, vou fazer um Maqui e Fala, né? Lá no canal. Quer dizer, aqui no canal. Só que, meu, todos os meus tutoriais de maquiagem são Maqui e Fala, praticamente. Porque eu fico falando o tempo todo, eu não deixo vocês nem respirarem um segundo. Por que que eu vou fazer Maqui e Fala, se toda maquiagem que eu faço já tô falando que nem uma louca, né? Nem tem porquê. E, ó, eu vou fazer absolutamente todo... É, eu vou passar acima do ossinho do côncavo e venho até aqui dentro. Porque eu vou querer marcar bem aqui dentro também, dessa vez. Às vezes eu não faço isso, mas hoje eu quero esse efeito pra essa maquiagem. E agora eu vou trocar, eu vou pegar o mesmo pincel, que tá sujinho, mas não tem problema. E vou usar essa cor aqui, ó. Tá vendo? Eu usei essa, que é mais clarinha. E agora eu vou usar essa daqui, que ela é mais ou menos o mesmo tom. Ele é um marrom com fundo rosado, só que é mais escuro. E aí eu vou passar abaixo desse rosinho, desse marronzinho claro que a gente usou. Sempre buscando fazer aquela transição, ó. Coloco bem agora no côncavo mesmo. Então lembra, sombra mais clara, sombra média e sombra escura. Então vai ficar assim, ó. Tá vendo? Marcadinho aqui o côncavo. E agora eu vou vim com a nossa sombra linda, maravilhosa, que é meio avermelhada. Para lembrar o Natal. E vai ser essa daqui. Chama Last Call, tá vendo? Ela é rosada, meio vermelha. Ela é dessa paleta aqui da Urban Decay, que eu quase não uso. Porque só tem sombra muito brilhante. Mas como é Natal, né? Eu pensei, lógico que a sombra tem que ser brilhante. E aí eu vou vim com o mesmo pincel também de esfumar, só que é esse daqui, ó. Só troquei o pincel, mas ele também é de esfumar, tá? Então usa qualquer um. Só por causa da cor eu troquei. E aí eu vou aplicar no côncavo, aqui na partinha de fora e na partinha de dentro. No centro não é para colocar, porque a gente vai deixar espaço para esse dourado aqui, tá? Então assim, também não tem segredo. Começo sempre aplicando no côncavo, porque eu acho mais fácil. Porque daí você delimita aonde você quer essa maquiagem, né? E percebam, gente, isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei para vocês. Mas eu quase sempre estou de olho aberto para fazer a maquiagem, para marcar o côncavo, para tudo. É muito difícil fechar o olho, porque eu acho que com o olho aberto a gente tem maior noção de espaço. Da onde está o nosso côncavo, da onde a gente precisa marcar. Então tentem em casa, tentem fazer com o olho aberto que vocês vão ver. Eu acho muito mais fácil. E essa sombra aqui, ela dá uma esfarelada, então cai bastante aqui embaixo. Não se preocupem. Depois a gente varre isso com um pincelzinho de varrer. Pronto. Agora, ó, eu marquei o côncavo. E para ficar um pouco mais intenso aqui no cantinho de dentro e de fora, eu vou usar esse pincel que é uma esponjinha. Sabe aquelas esponjinhas que vêm com qualquer paleta, então? Mesma coisa. Vou pegar a sombra, essa vermelhinha, vou aplicar aqui no cantinho interno. Vocês vão ver como a cor fica mais viva, ó. Viu? Essa esponjinha é muito boa para quando você quer fazer coisas pontuais assim, ó, deixar a cor bem evidente. Então eu vou aplicar aqui. E no cantinho externo, a mesma coisa. Eu acho que eu nunca usei essa esponjinha aqui com vocês, mas ela é muito boa para fazer esse tipo de coisa com sombra metálica, para deixar a cor mais intensa, sabe? E agora volto com o pincel de esfumar, pego um pouquinho mais de cor e vou trazendo esse esfumado um pouquinho mais para cima. Para aparecer mais. Já vai fazendo o formatinho aqui, ó, que você quer. Seja arredondo, seja puxadinho, o jeito que você achar melhor. Hoje eu tô fazendo um pouco mais arredondado. Mas eu gosto de variar sempre o formato. Tá ficando uma sujeira aqui que tá impressionante. E agora para tirar essa marcação horrorosa que ficou, por isso que eu falo, gente, não se desesperem, tá? Porque a gente vai tirando, vai limpando. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou pegar esse pincel aqui que é tipo uma vassourinha, ó, e vou varrer aqui para eu saber como que tá ao certo. Agora, eu vou voltar com aquele pincel anterior e o marrom mais escuro que a gente usou para fazer o côncavo e vou simplesmente esfumar as bordas para tirar essa marcação que está péssima. Tirei toda a marcação e agora vou... Gente, não se preocupe que aqui tá borrado e que depois a gente vai consertar o corretivo, tá? É que essa sombra esfarela bastante. Mas agora eu vou voltar com a esponjinha para reforçar de novo o cantinho interno. Mas aí você nem vai precisar mais esfumar porque aqui é só um reforço. E o cantinho externo. Agora eu vou vir com o Paint Pot de novo e vou passar aqui nesse centro onde é para ficar a sombra dourada. Então, ó, bem na direção da sua pupila, aqui, você passa com o dedinho aqui no centro que daí vai ajudar a fixar a nossa sombra e também dar uma neutralizada aqui nessa área. que é para ficar... douradinha. Aí já veio com uma sombra dourada e eu vou usar essa aqui da Naked 1 Half Baked, que eu amo. E vou aplicar também com a esponjinha, só que eu vou usar o outro lado para ela ficar bem intensa. E essa sombra dourada é muito maravilhosa. É só no centrinho, tá, gente? Não é para ir para os lados nem para nenhum outro lugar. E aí com a própria esponjinha eu já vou fazendo assim, ó, e trazendo, misturando os lados, ó. Eu viro para o lado que está a rosinha e vou misturando. Só para não ficar nenhuma marcação. Desse jeito. E aí, claro, como eu nunca estou satisfeita com o brilho, eu poderia parar aqui, mas eu vou usar esse glitter aqui, ó, dourado, que eu já até mencionei para vocês em algum vídeo. Ele é da coleção da Pausa para Feministas para Tracta e se chama... Cadê? Se chama Maresia e eu gosto bastante. Então, assim, para ele fixar, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho dessa colinha de glitter com um pincelzinho bem pequenininho, tipo esse daqui, ó, bem de detalhe e vou passar em cima dessa sombra dourada porque eu usei essa sombra dourada só para fazer uma base, entendeu? E aí eu vou passar aqui em cima é bem pouquinho, tá? Só não passa muito porque... senão vai colar demais. E aí eu vou vir com esse pincelzinho aqui que eu amo, vocês sabem da quem disse, vou aplicar o glitter de forma bem cuidadosa. Esse glitter é lindo e eu acho que tem tudo a ver com o Natal. Quando for usar glitter, gente, é sempre legal, assim, ter uma colinha igual essa que eu mostrei para vocês porque... senão ele vai acabar saindo, assim, durante a noite. Ele acaba voando. Glitter aplicado e agora eu só vou voltar um pouquinho com a sombra vermelha de novo só para dar uma esfumadinha aqui no côncavo porque a gente acaba perdendo esse esfumado quando a gente aplica o glitter, a colinha e tudo mais. Então, ó, bem de leve, cuidado para não relar o pincel no glitter. Agora na parte de baixo aqui eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Vou pegar um pincel bem chatinho, pegar a corzinha vermelha e passar bem rente aqui aos cílios inferiores. só que é só aqui na parte de dentro e na parte de fora porque no meio a gente também vai passar o douradinho igualzinho em cima. Então, ó, na parte de dentro e na parte de fora já aproveita para fazer a união aqui, ó. Aí com outro pincelzinho chanfrado eu vou pegar o douradinho, não o glitter, primeiro a cor dourada mesmo vou passar aqui no meio. e agora sim vou aplicar o glitter também, por que não? Então eu também vou pegar a colinha vou passar em cima do dourado a mesma coisa tem que sempre passar a colinha com aquele pincelzinho bem fininho e daí com esse mesmo pincel porque o outro vai ficar muito grande eu pego o glitter e vou aplicando bem cuidadosamente. Como eu sempre falo se vocês não forem glitter maníaco igual eu ou que ama pigmento não precisa fazer isso mas eu adoro, gente eu adoro acho lindo, ó olha como fica um efeito bonito acho que fica maravilhoso e aí eu só vou pegar um pincelzinho lápis e vou pegar aquele marrom escuro que a gente usou no côncavo e vou esfumar aqui toda essa parte aqui embaixo bem de leve pra tomar cuidado com o glitter, né? e pro cantinho interno eu vou fazer uma misturinha eu vou usar misturar esse branquinho aqui com esse aqui que é mais rosinha pra puxar pra esse rosado e vou passar bem no cantinho interno de leve e ele vai ficar bem rosinha também só que é um rosinha mais iluminado, ó e agora só partir pro delineado infelizmente o meu delineador maravilhoso da Eudora que eu tava apaixonada foi roubado, gente porque roubaram o meu carro e tava dentro e eu fiquei muito chateada mas eu vou usar esse aqui da Vult que eu também gosto bastante e vou fazer um delineado normal um pouquinho puxadinho igual esse daqui sem nenhum segredo também vocês sabem eu já fiz várias vezes aqui com vocês eu não vou fazer dessa vez pro vídeo não ficar longo pronto, ó fiz o delineado um pouco mais puxadinho vou esperar o delineado secar e vou passar lápis preto aqui na linha da água se seu olho for muito pequeno você passa lápis beijo mas eu vou passar gente, eu voltei a usar lápis preto vocês lembram que eu nunca usava? sei lá é porque eu acho que vai deixar lápis preto aqui nesse caso deixa a maquiagem mais dramática e vou colar uns cílios postiços e passar bastante rímel e tá finalizada a maquiagem então assim, gente muito fácil muito fácil fala a verdade prontinho, gente terminei então como eu falei pra vocês eu fiz o delineado já mostrei eu fiz com esse delineador da Vult e eu gosto de fazer delineado gatinho então quase sempre eu faço por quê? porque eu acho que valoriza o meu tipo de olho como meu olho já é bem redondo assim, ele é bem grande e redondo eu acho que se eu faço um gatinho dá uma amenizada e fica mais equilibrado mas aí você tem que ver o que fica melhor pra você o que você gosta mais que tipo de maquiagem você quer sempre que você faz gatinho o olho vai ficar um pouquinho mais puxadinho então dá uma amendoada assim aí quando você faz um delineado normal o seu olho fica mais redondo tá? aí eu colei os cílios postiços você pode colar o que você quiser o que eu colei, gente eu acho que não vende aqui no Brasil mas é esse daqui chama iLure chama sei lá, gente Natural Volume então ele é de volume só que ele é bem eu acho que ele fica bem natural mesmo então por isso que eu usei ele gostei bastante e aí só pra juntar os meus cílios com os cílios postiços eu usei essa máscara aqui da Sephora de volume também que eu tô amando muito gente, eu preciso fazer resenha disso aqui pra vocês que eu tô adorando e esse é o resultado eu espero que vocês tenham gostado é uma maquiagem diferente é uma maquiagem que eu achei muito bonita e eu resolvi passar esse batom rosinha eu já vou contar pra vocês todos os produtos que eu tô usando na minha pele que eu sei que vocês gostam de saber mas já pra adiantar o batom é esse aqui da Vult que eu estou amando esse batom ele é o 0 cor 01 da Vult daqueles líquidos ele é muito bonito só que ele é mais pro rosado mas a cor você pode colocar um nude mais pro marrom você pode colocar um nude mais pro rosado igual esse você que sabe vou tirar o zoom pra vocês conseguirem ver certinho assim o resultado final que eu adorei acho que ficou ótimo pro Natal uma ótima opção então assim na pele eu usei a base de Eudora que eu tô adorando vocês sabem que eu amei essa base super alta cobertura muito boa skin perfection de corretivo eu usei o meu da Natura que eu também tô gostando bastante é o corretivo líquido da Natura Aquarela muito bom pro blush eu fiz uma misturinha eu misturei esse daqui da Benefit que chama Sugar Bomb que ele é um blush um pouquinho mais pro coral ele é coralzinho com os brilhos só que eu achei que ficou muito rosa a maquiagem já tava muito rosa aí eu usei esse daqui que é rosa com marrom da Vult que é aquele mosaico ele é muito bonito mas tem que ter cuidado pra aplicar porque ele é super pigmentado super pigmentado e de iluminador pra variar eu usei o Soft and Gentle da MAC passei aqui eu não sei se vocês conseguem ver passei aqui na bochechinha um pouco achei que ficou ótimo aliás tem tudo a ver com o Natal né? esse dourado maravilhoso e é isso então eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês usem essa make no Natal e arrasem na verdade assim vocês podem lógico como sempre eu falo isso vocês podem fazer adaptações então vocês usem a cor que vocês tiverem em casa façam o formato que vocês acham mais bonito pro olho de vocês entendeu? porque eu acho que maquiagem é isso eu acho que você tem que se reinventar você pode ver as pessoas e pra se inspirar e tudo mas uma maquiagem nunca vai ficar exatamente igual a outra o legal é você pegar de inspiração fazer do seu jeito e o resultado ficar bonito do jeito que você gostar e essa foi a primeira opção pro Natal eu ainda acho que eu vou fazer uma outra opção com o olho mais clássico uma coisa assim menos colorida porque essa é mais coloridinha pras pessoas que querem sair daquela mesmice do marrom do preto essas coisas e eu achei que ficou legal porque meu o que mais tem a ver com o Natal do que vermelho e dourado eu acho que nada só faltou um verde pra complementar só não fiz nada com verde porque o ano passado eu fiz mas talvez eu faça esse ano ainda não sei mas se você gostou do seu maquiagem você vai usar mostra pra suas amigas compartilha o vídeo curte pra mim que me ajuda muito e que daí eu sei que vocês gostaram eu posso fazer outras maquiagens pro Natal vou fazer pro ano novo também se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais elas ficam sempre aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal pra você ficar ligadinho em todos os vídeos tudo que eu tô postando eu vou tentar subir os vídeos pra três vezes por semana mas gente eu não vou nem falar sobre isso porque vai que eu não consigo e eu sou uma pessoa que quando eu falo que eu vou fazer uma coisa eu não eu gosto de cumprir sabe assim eu sou meio metódica meio não eu sou bem determinada então assim talvez se vocês se inscreverem bastante derem bastante curtir nesse vídeo acho que eu posso começar a postar três vídeos por semana o que vocês acham então me deixem saber tá bom meus amores bom Natal pra vocês ainda tá super cedo pra falar bom Natal né mas gente dezembro ai nossa eu tô muito empolgada gente como eu amo esse mês chega de falar um beijo um beijo pra vocês minhas lindas e até o próximo vídeo tchau